Mais um Drops aqui para você, seja bem-vindo ao Design Team, não se esqueça, curta o vídeo, assina o canal, aperta a sinetinha, compartilha, faz o que você quiser e esse assunto vai ser destrinchado, óbvio, Drops serve para isso, destrinchar assuntos, medir o quanto você acha importante. Confrontos, existe uma grande diferença entre ver os problemas, resolver os problemas, discutir os problemas que estão na sala. Sabe o elefante? Pode aparecer. As pessoas têm medo disso. Mas existe uma linha tênue entre você enxergar problemas, confrontá-los e resolvê-los e também ter confrontos desnecessários. Sim, você tem um papel, como eu já falei, de facilitar as coisas, de ajudar as pessoas a encontrarem caminhos dos quais a gente pode otimizar a experiência interna dentro das discussões de squads, de projetos, de produtos e etc. Confrontar é importante, mas ser inteligente no confronto. No confronto do qual, na real, você tem que estar muito mais no papel de provocador do que quem fica levantando as teses e alimentando coisas que não vão chegar num resultado. Seu papel como designer é facilitar, eu repito, é facilitar o negócio. E não fazer com que os problemas e os confrontos sejam alimentados e não sejam resolvidos. Confrontos naturais que sempre acontecem, daqui a pouco vai surgir série sobre isso aqui no canal, fica o spoiler, é comunicação. E existe tanto confronto que a causa do problema é a falta de comunicação. Comunicação entre designers, entre equipes, entre squads, entre um monte de coisa. Seu papel como designer não é alimentar confrontos de falta de comunicação, mas você ali pensar de uma forma estratégica em como resolver esses confrontos, para que sim, eles cheguem numa conclusão. Então não é evitar o confronto, mas também não é alimentar o confronto, mas é ter o confronto para que chegue numa conclusão que resolva o confronto. Resolva o confronto. Isso não é uma coisa que se independe de nível. Ah, eu sou júnior, eu não faço. Eu sou pleno, eu não faço. Ah, eu só vou fazer quando eu chegar no sênior. Não. É algo que se você quer desembaraçar o projeto, o problema que você está enfrentando, você deve resolver independente do seu nível. A bagagem e vivência, óbvio, vai te trazer a habilidade de como resolver o confronto de formas diferentes. Mas todos eles são possíveis de serem resolvidos a partir do momento que você cria essa cabeça de que você precisa levantar o problema, encontrar os confrontos, talvez alimentá-los por um tempo, mas sempre com o objetivo de resolução. É fato de comunicação? Como a gente resolve esse problema de fato de comunicação? Sempre isso. Busque pelos confrontos, mas não alimente eles por muito tempo, porque eles aí vão para o lado extremo do confronto, que é a coisa que nunca vai ser resolvida. Você é um facilitador, lembra, você ajuda a encontrar os problemas e a resolvê-los. Ajuda. Mas não fica ali alimentando e também não fica ali criando esse ciclo vicioso que nunca termina. Esse é um ponto. Não se esqueça, assine o canal, clica na sinetinha, dá like no vídeo, compartilha o vídeo e eu te vejo no próximo Drops. Obrigado. 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 Obrigado.